E aí galera do Youtube, aqui que você fala o lobo. Aqui é a Pani. Do casal na mente, eu tô pelado, é isso mesmo? Tá, tá de suminha aqui. Deixa eu cortar uma roupa que eu estou constrangido. Roupinha de mendigo. É, full mendigo. Eu não, eu não tô mais full mendigo, mas eu tô bem mendigão. Eu tô com um monte de roupa inútil, completo. Sim. Então, pessoal. Essa missão eu fiz antes, em off aqui. Eu fiz um pouco de pontas da balestra, que é essa pontinha de ferro. Não fiz? É isso? Não fiz? Tá, fiz. Tá aqui dentro da forte, é isso mesmo. Então, eu vou fazer flechas para nós de balestra, para a gente poder usá-las. A gente precisa caçar para poder pegar comida, trazer para a nossa base. E também podemos explorar algum outro lugar, por que não? Eu queria, na real, bem real para nós, achar uma base militar para ver se a gente acha umas blueprint louca lá. E desci, bem louco, sou louco. Nossa, tem muita gente. Nossa, sai correndo. Faz senão, faz senão. Tá, espera que todo mundo está vindo atrás de mim. Não desce, Bams. Eu não sou louca. Eu sou, eu desci. Eu não sou louca. Vou testar o poder da balestra agora. Tiro um. Eu sou louca, acho. Tiro um. Tiro um. Dois. Nossa, quando pega nos zumbis em comum. Três. Quase 100% de chance de matar. Meu medo tem rouquecido. Quatro. Matei o cara de fogo. Cara, Bams mata muito rápido esse negócio. Mata? Olha só! Rolou! Cara, isso aqui é uma delícia, cara. O grandão, vamos ver quantas que matam o grandão Ah, errei o grandão Uma na cabeça dele e ele já caiu Já caiu? Morreu E a segunda explodiu a cabeça dele Nossa, e se pegaram o corpo assim? Vamos ver No meio, uma Duas É, daí Três, é, daí é bem ruim Daí é ruim Aí é a última na cabeça Quatro Ah, é quatro? Vamos ver, morreu? Não Tá bom Vamos ver, quatro ainda, ainda não morreu Vira aqui pra mim Cinco Cara, ela não vai morrer Seis Cara, no corpo não dá dano, pames Tá, me levou na cabeça, morreu, pronto É, é difícil, né? Ah, de fogo tá vindo Morreu Zumbi de fogo Morreu Pames, é sério, mas isso aqui é uma coisa linda, essa balestra, pames É uma maravilha Eu acho que foi uma ótima aquisição pro nosso grupo Olha Que é? Uma pá mais bolada do mundo e uma picareta novinha Sério? Quase tão forte quanto a que você fez pra mim Ó, louco Pô, esse zumbi ali deu lucro Nossa, pames, tem um monte aí ainda Tem, é Tá me seguindo Deixa eu matar o grandão lá atrás Não sei se vou acertar Não sei se vou acertar É que eu não quero gastar bala à toa de bala Chegou na cabeça Tá, eu ainda tô acostumando com o tiro Levou na cabeça o grandão Por trás É louco Morreu o grandão? Morreu Não sei, parece vivo Morreu agora Mata ele Opa, umas munições Opa, sanduíche, água Sanduíche, ishi Lembra disso? Sanduíche, ishi Que lembra A gente ainda lembra Então, pames Aqui, ó Vou dropar umas flechinhas de balestra pra você, tá? Tá bom Metade das balinhas Na verdade, na verdade Um pouquinho mais das balinhas Porque eu já gastei você, não Vou dar 50, certinho Tá bom Aí, pames Dropei Muito obrigada Divida-se com sua balestra novinha Ah, pega essa picareta aqui também, pames Aqui no chão Ah, eu tenho uma, né? Agora é bom Isso Daí nós dois podemos pegar pedra Porque pedra é mais difícil de pegar que madeira Sim Então, pames O que a gente ia fazer? Ah, a gente ia fazer um matadouro de zumbis É verdade Porque tá incomodando demais esse negócio Só que gasta metal pra caramba Então a gente vai fazer um humilde por enquanto Humilde Ó, tem uma pistola aqui, você viu? Então, pames Essa pistola eu vi na hora de editar Esqueci de falar de novo Tem uma pistola aí que a gente tá muito tempo aí atrás Não, mas tá dentro do zumbi, na verdade Ah, dentro do zumbi eu não vi? Sim É porque, olha só Aqui dentro, pames Eu achei isso editando o vídeo, ó Uma pistola e munição Então a gente tem três pistolas Eu vou ficar com a pistola também Porque caso o cachorro apareça, né? É bom, né? A colinha aqui Agora a gente acha a colinha, né? Que legal Por isso que tu achou uma pistola Pois é Tá, mas então Vamos fazer um matadouro? Vamos Eu tava pensando em fazer nesse cantinho aqui Que fica mais ou menos na entrada da casa Então, o primeiro passo Quebrar quatro unidades aqui do chão Aqui Uma unidade Ó, é onde que é, entendeu? Entendi Duas unidades Ah, na real, antes de quebrar Eu vou mandar fazer, né? Vou mandar fazer quatro aqui, ó Você vai quebrar aqui? Será que é que está? E agora? Como disse que não tem ferro suficiente Não tem? Tu tem aquelas minérias de ferro? Tu tem alguma coisa de ferro? Tem aqui no baú Então bota ali na fornada Eu acho que tem, né? Eu não vi nada É, não Então a gente vai ter que pegar mais ferro Ferro Ferro, ferro, né? Ferro, ferro Tá, então vamos quebrar só três Pra poder preencher com os que a gente mandou fazer Esse Quebra Agora Eita Não, não, não Só três Calma aí Não quebra isso aí Tá Pronto Porque daí eu preencho com as gradezinha que eu consigo fazer por enquanto Ah, é verdade Enquanto faz essa gradezinha Deixa eu botar um carvão aqui pra eu não Não, deixa eu não botar A gente vai agora caçar Sim Com uma balestra Caçar Que a fome aqui é grande Isso Eu tô seis por cento aqui Eu também, exato seis por cento Seis por cento, sério? Sim Ó, vai naquela dire... Não, vamos ficar juntas, melhor Vamos ficar juntas, é, né? Né? Melhor Sim Pra evitar a treta Eu vou aproveitar que eu tô aqui e encher a garrafinha no rio Meus vidros vazios Verdade Sempre bom Apesar que de água a gente tá bem pra caramba É, e a gente tem que fazer se adotar de uma plantação também É E aí, achou alguma presa? Não tem que dizer não Não visualizei nada ainda Mas podemos correr com a marreita na mão porque era bolada É, pode Seis por cento de fome Ai, fominha Ah, tem zumbi, né? Ah, dá ali na cara dele Eu vou encher minhas coisinhas aqui Eu também Enchi Bem fácil Pronto Tá cheia Agora eu vou testar o range dessa balestra Vai Ah, o zumbi tá andando pela água, cara Mata ele, ó Não, agora não vou mais testar o range porque ele tá muito perto Tá Vem, mulher Venha, venha Ai, errei, cara Eu dei despedi essa bala de balestra Ah, cara Tô desperdiçando muito Ah, não Ah, não Foda-se, vou pegar na marreta Uma marretadinha, ela morre Marretada é muito gostosa também Pistola na cabeça Um tiro, ela caiu Outra, ela morreu Pistola é bom também Não é melhor das armas, mas contra cachorro tu faz assim Tal, 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 pronto Você tá no desespero, né? Isso aí Ó, teu viadinho lá em cima Tem? Eu não vi Eu tô indo aí te ajudar Pega a balestra, vamos Pega a balestra, quero ver Peta control pra, né Dar sneak Que dá duas vezes mais dano Tá Tô vendo Esse batalhão aqui eu não consigo Pô, ele foi atrás do morro, né Foi Vamos lá Vamos pelo lado aqui, ó Pra surpreender ele Ó, tem um toco ali Tem? Ó lá, ó Eu vou sair na loucura Porque eu sou a vida louca Ah, então vai Então eu caça ele do jeito que você consegue Ali ele, ó Acertou, acertou? Acertei, ó Falando Pera que o outro não Tá, eu tenho um zumbi perto de ti Eu vou matar ele Vai, continua Ó, o head drop aqui, pô, miss Ai, meu Deus Ah Acertei, zumbi Venha, venha, venha Enquanto eu pego o coisinho Vou na marretagem Vou na marretagem Ó, o head correu Pronto Eu matei o zumbizinho Ó, o pão podre Excelente, excelente Fazer antibiótico Pô, fome é que tá Vamos ver o que tem no airdrop Agora Meu Deus Coisa boa, né Nossa Nossa Ah Angular É o drill Pra pegar pedra rapidão Agora a gente já tem Motosserra O esquema da motosserra E agora tem o drill O que que é isso aqui, ó Sim Uma revista Enforcement Ah, legal Você está assistindo com sorte Você deveria Agora você pode reparar E assimilar Magnums Com baixo custo de De perda Ótimo Então tá Pames, isso aqui é pra ti Vem aqui pegar Angular Você que tem que ler Porque você é dona das ferramentas Ok Rocked launcher Uma bazuca Isso mesmo? E uma parte da SMG É um louco, hein Ah Pega aí, tá no chão Tá no chão Peguei Peguei, agora eu li Cadê? Isso aqui é uma bazuca mesmo? Ah não, é uma parte da bazuca Ah tá Agressivo isso aí, hein Então eu vou ler esse gibzinho aqui Que me ensina a reparar magnums Com baixo custo Leia Cara, que legal, hein Airdrop é boladão Beleza, vamos continuar caçando Viadinho que eu tô com 1% de fome Pô, eu tô com 0 já Come um ovo cru, hein Funciona? Funciona, é um pouquinho pelo menos Pra não morrer É Vou ver um... Um pão podre aqui Não, não come pão podre não Não faz isso não Que tu vai ficar doente Não Vai dar ruim, né Ah, o viado aqui Não, eu matei ele Matou, Bambis, muito bom Desossa, desossa Vou te ajudar Precisar o de uma faca mais bolada também É Beleza Não faz um barulho muito... Muito escroto Próximo, viadão Próximo Coelho, qualquer coisa Galinha Alimento Achei gente ali É, eu vi Susto Eu saí pulando e deu pra casa É, eu matei aqui com marreta Então, aonde está Cadê a próxima vítima? Quem será a próxima vítima agora? Pra que lado a gente não foi ainda? É, é só apertar M A gente não foi pra baixo Pra baixo? Então, bora lá Conhecer lugares novos Conhecer o desconhecido Tá, Bambis Então, vamos fazer uma fogueira E assar a carne que a gente já tem É, né? Ah, mas daí é ruim Porque é sem... Sem panela Daí... Ah, duas panelas Caraca, velho Opa, aí sim, né? Então, Bambis Faz a... Você que é mulher da pedra Ah, não Eu sou o cara da pedra Não, mas eu posso fazer também Não tem problema Eu tenho, tenho pedra aqui Então, faz aí Enquanto eu mato com o zumbi Que tá vindo na nossa direção Vou matar, hein? Fez a fogueira aí? Eu fiz, já Ai, meu Deus Morreu, morreu Morreu? Não tô vendo ele morrer ainda, não Ah, tem outro aqui, caralho Você que é o cara da panela aí Quero ver Quero ver se eu ia matar, hein? Tô deixando pra você Tá bom Morreu Ai, é fominha, né? Tá fome? Então, faz logo a fogueira aí Calma Vamos, 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 vamos Beleza Ai, meu Deus Bota madeira aí Um pouquinho de madeira ou... É, sei lá, um pouco Não sei, botei Eu tenho carne comigo também Vou esperar você botar a panela aqui Tá Botei a... Botei a panela Acendi o fogo E mandar fazer um monte de água fervida Bota a porrada aqui E um monte de água fervida Eu sou louca Tô escutando o passo Ah, ali, ó Tá ali, ó Onde é que tá? Uma marretadinha Uma marretadinha Oh, louca Essa marreta compensa mesmo Bolada E aí, tá fazendo aí? Um ovinho com bacon, né? Uma boa Ovo com bacon é... Enche bastante Carninha O que que seria isso? Talos Não sei, pão Ah, é gordura É uma espécie de gordura Não tem vontade de fazer isso E água pra caramba, né? Água é... Também fiz um monte de água Tem alguma coisa pra comer aqui Não sei se eu vou tomar um aguinho aqui Não tem nada pra comer Eu comi uma carne já E tem outra carne aí Comi uma carne Tu tá com zero, provavelmente, né? Tô Então vem aqui comer Vem aqui, vem cá, vem cá Não, deixa eu tomar um aguinho Um porquinho Ah, vou caçar um porquinho Um porquinho Deixa eu ver 14 Abaixa, abaixa aí, pronto Abaixa aí Aí, acertei o porquinho Morreu? Uma balestrada Foi pro chão Oh, louca Isso é bom Pegando mais carne Sim Alimento Alimento Em busca do alimento Cara, que sorte a gente achar a panelinha Bem na hora que eu reclamei Ah, não tem panela Opa, panela Duas panelas E aí Beleza Foi Tenho mais carne aqui Vou aí fazer mais carne Vou cancelar a água E vou fazer mais água agora Aí, o ovinho tá fazendo já Ótimo Então, eu vou fazer Faz essa carne cozida, tá? Boiler NIT Sete carne cozida Eu tô fazendo Ó, louco Cancela a água Vou comer isso aqui Por um de recompensa Come Ovo com bacon Assim, ó Cancela a água E faz de novo Recuperei um ponto de vida Porque eu comi ovo com bacon Ah, tô esperando a carne aqui Ó o zumbi vindo te pegar Aiei Matei Uma marritadinha, cara Tá ficando bom nisso Porra Ponta de flecha Nunca recuso Ritabilidade Nunca recuso Ponta de flecha Tá Tá fazendo barulho Acho que é eu Por causa do calor Tá com calor Tô Tome mais uma carninha Eu tô vendo aqui se tem alguma coisa pra eu caçar Não A carne tá ficando pronta aí Tá Tá preparando ali Eu comi uma já Demora tanto assim? Um pouquinho só O balestra é uma delícia Você não vai morrer não Tranquilo Ah, acabou a madeira, pô Acabou? Ah Tem o carvão Tem 10 pedras de carvão Bora cozinhar o carvão Com carvão A água tá lá no fundo Eu tenho pão pudre Tem potássio Na mesa de alquimia Já sei GG Olha esse pedaço de ar Orra, que susto, hein Veio andando Eu só vim olhar Orra, já me tô virando pra trás Já Mas enquanto fica fazendo isso aí Vai demorar um pouco Quer comer a carne ali já? Tem uma pronta aí ou quero? Tem Tá com quantos por cento aí? Agora eu tô com 44 Porra, então você tá bem pra caramba Ih, subi Onde? Não É a minha barriga aí que faz isso Ah, eu que fiz a de calor Eu tenho uma casa mal assombrada aqui, pô Mas vamos nela Tem? Tem pra cá, ó Enquanto fica cozinhando nossas coisinhas ali Vamos dar uma olhada É, eu tô com 24 de vida Eu não vou morrer 24 de fome Não vou morrer, não É isso que a gente conta, né? Ah, peraí, já tá arrombada essa bagaça A gente já entrou aqui? A gente já entrou Ou não Não, você tem uma porta aqui e já... Ah, tô pegando fogo o quê? Não sei Pisou no fogo, então Sanguinho Hã? Não, apareceu sanguinho Acho que eu pisei em alguma coisa Acho que foi fogo, né? Deve ser Então, pô Mas nessas casas costuma ter coisa secreta embaixo desses... Coisinha de metal aqui, ó Opa, achei Aí, ó Que que é? Olha aqui minha tela Secretinha Ah, louco Vamos ver o que tem aqui dentro de bom É Nada Nada Nada, nada Peguei só pra não dizer que eu não peguei Mas aqui a gente já entrou Nem vamos perder mais tempo, não Tem nada, não Tem mais alguma casa mais pra frente? Não, né? Então, vamos voltar lá pra comer E daí a gente vai Pra mais uma aventura É pra cá, né? Acho que sim, né? Pra da pontinha Nossa, fogueira Ah, sim Ali tinha uma construçãozinha Vou pegar uma panela de volta Não sou besta Aí tem a coleção de panelas Tá, então tu tem que comer, né? Eu tenho que comer Eu vou comer duas Você come mais duas Ah, sei lá Eu com mais uma só Eu tenho... 43 Eu tô com 50 agora Então tá Come aí Bom, tem aqui que ainda tem mais água pra ser feito Tem mais carne pra fazer Já tô com 80 de vida Isso é ótimo Tu tá com 83? 93? Opa, tu tá muito melhor Que eu morri naquela hora também Isso aqui eu não quero Ó, Red Tea O que que faz isso? É natural Para esfriar Ah, legal Interessante Não quero Agora não Então, Pâmis E o que que tu achou da balestra? Chegou a testar? Eu não chego a testar direito Só matei o viadinho Só Eu acho Tem mais duas carnes aí Pode comer Tem? Tem Eu matei o porco Com um tiro com essa aqui É claro que deu aquele multiplicador, né? Ó o zumbizinho lá Sim Pâmis, mata o zumbi com a balestra Testa aí Cadê? Aqui, ó Ah, tá aqui Isso Só acertar Com calma Com calma Boa Acertei, morreu Não Não, mas caiu Morreu Morreu? Morreu, morreu Ó, viu? Uma delícia, hein? Bom Valei-se agora, sim Para onde vamos? Vamos nos aventurar Ou vamos? Vamos nos aventurar Vamos lá, então Então, vamos para baixo É isso aí? Vamos para baixo Vamos seguir essa estrada Em direção aqui Ao além Tá? E a gente vai ver o que tem Explorando o mundo Apesar que eu estou com muito item aqui Mas, foda-se Vamos explorar Mas, isso vai ficar para o próximo episódio Se vocês quiserem ver Não esqueça de comentar aí Deixar o like E é isso aí, pessoal Então Muito obrigado a todos aqueles que assistiram Um forte abraço E até mais Até mais